O secretário estadual de meio ambiente esteve na nova alta paulista hoje para interditar dois aterros clandestinos, um em Adamantina, outro em Oswaldo Cruz. A partir de hoje os locais não podem mais receber lixo. As prefeituras precisam correr contra o tempo para estabelecer novas áreas que tenham licença da CETESB. Em Oswaldo Cruz, quando o secretário chegou, uma nova irregularidade foi constatada. Acompanhado da CETESB e da Polícia Ambiental, o secretário estadual de meio ambiente foi até o aterro considerado clandestino em Adamantina para fazer a interdição do local. Aqui o espaço servia apenas para o despejo de entulho e material inerte, mas estava sendo usado também como destino de todo tipo de lixo. Vai haver a partir de agora uma movimentação de máquinas para corrigir todas as irregularidades, todas as desconformidades que tem na área. A prefeitura vai ter que colocar o resíduo de construção, os galhos, podas e o lixo doméstico na forma adequada em cada um dos destinos que precetua a norma. Segundo a CETESB, que faz monitoramento desde 2013, a Adamantina não tem local licenciado para a instalação de um aterro. O município foi multado quatro vezes. Um desafio para o novo prefeito que disse já ter um plano em andamento. Nós estaremos recebendo todo esse material, tanto de construção civil quanto esses resíduos de galhos, numa outra área, uma área já adequada, uma área com triagem e com toda a fiscalização adequada que o meio ambiente do Estado impera. Já em Oswaldo Cruz, que passa pela mesma situação e também teve o lixão interditado, uma nova irregularidade foi constatada e a prefeitura autuada pela sétima vez. O município recebeu ao longo do tempo uma série de advertências e multas. Essas regularizações não foram feitas em conformidade com o que manda a norma ambiental e, portanto, mais uma interdição do governo do Estado. Ainda de acordo com a CETESB, já a área é licenciada no município, mas nada foi feito no local. Agora os municípios precisam correr contra o tempo para resolver todo esse problema. Mas quando se fala em investimento para a construção de aterros sanitários, tanto em Adamantina quanto em Oswaldo Cruz, nem orçamento para isso existe. Em Oswaldo Cruz existe este espaço, anexo ao atual lixão. Deverá ser usado de forma improvisada. Nós estamos trazendo para Oswaldo Cruz uma empresa privada que vai fazer todo o recebimento desse lixo particular, porque hoje em dia de condição civil 99% é particular, não é da prefeitura, e esse lixo vai ser encaminhado para essa área. A prefeitura vai organizar, vai ver o valor de caçamba, quanto que vai custar isso, mas o mais rápido possível aí vai ser regulamentado. Obrigado.